...embargar, daqui não saio, daqui ninguém me tira, daqui não saio, daqui ninguém me tira Se embargar na salada, esse é o administrativo que eu vou ser embargado Porque eu vou levar pra chuvaça também E vai pra embargar o que eu estou falando Se for pra embargar, vai embargar também, esse é o administrativo, perfeito E vai lá de embargar, que eu acarar aqui, perfeito Deixa de ser covarde, sai do seu conflito agora Deixa de ser covarde, seu professor Deixa de ser covarde, meu professor Não tem problema, eu não tenho problema, cadê gente? Meu povo, vote primeiro, eu vou atardar o povo agora Aí eu prefeito Tá bem aqui, vai chegar meu barido, professor Que eu tenho que fazer aqui no sacerdote Ae 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 Que Ae A st Bora, gente! Bora! 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 Nossa, nossa, nossa! Nossa, nossa, nossa! E aí 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 Obrigado. 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 Ele falou, ele falou, ele falou que o Cláudio Valdez não vai fazer o Cláudio Valdez não vai fazer o Cláudio Valdez, então ele disse que não vai fazer, não vai fazer nada de treinagem nenhuma, e se quiser que a gente vai fazer o Cláudio Valdez. Cláudio Valdez Cláudio Valdez Cláudio Valdez Cláudio Valdez Cláudio Valdez Cláudio Valdez Vai, meu senhor! Vai! Vai lá pro fogo, papai!